O Otocentro do Hospital do Coração é referência nacional em tratamento da surdez. Com 10 anos e mais de 350 cirurgias de implante coclear, conhecido como ouvido biônico, recupere o que a vida tem de melhor. Comece a ouvir o som da emoção. Comece a ouvir o som da emoção.